Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Aqui na Difusora vou começar com um companheiro jornalista, radialista, assessor de imprensa da Guarda Municipal de Júnior. Já tive o prazer de trabalhar com ele, grande torcedor do Paulista, Luciano Guerino. Em comemoração aos 64 anos de existência, a Guarda Municipal realiza dia 24 de novembro a primeira corrida de rua. Quer dizer, tá perto já, né, Luciano? Exatamente, Adilson. É no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Avenida União dos Ferroviários. É a largada, programada para as 8, 8 e 5, aí mais ou menos o horário. É a primeira corrida de rua em comemoração aos 64 anos da Guarda Municipal de Júnior. E, aliás, já tivemos outras corridas, mas oficialmente e federada é a primeira corrida de rua da Guarda, viu, Adilson? Haverá percurso único ou haverá dois percursos ou duas quilometragens? É, teremos duas distâncias aí a serem percorridas, né? Teremos uma caminhada de 5 quilômetros, teremos também a corrida de 5 quilômetros e a corrida de 10 quilômetros. Repetindo, a partida será na Avenida União dos Ferroviários, próximo ao Extra e Pemercados da Vila Municipal. Vale para todas as idades ou não, Luciano? Acima de 16 anos. As inscrições se encerraram no último dia 17 de novembro e, acima de 16 anos, todos estão aí liberados para estarem participando dessa primeira corrida da Guarda Municipal de Júnior. E vão correr todos juntos, homens e mulheres, ou que nem ação se tivesse? Corrida para homem e corrida para mulher? Serão todos juntos. Obviamente, nós teremos aí na primeira frente aqueles inscritos que já participam, que são federados, eles sairão primeiro e nos demais sairão todos juntos. Até porque a gente tem que, na verdade, dar aquela opção ou aquela vantagem para aqueles que já participam e que são profissionais do atletismo. Paga alguma coisa e a premiação, qual será, Luciano? Bem, Adilson, a premiação, nós faremos a premiação aí do primeiro ao quinto colocado. O primeiro colocado receberá, tanto do sexo masculino quanto do feminino, receberá uma premiação de R$ 800,00 em dinheiro. Oba! Segundo colocado, R$ 400,00. Terceiro, R$ 300,00. Quarto colocado, R$ 200,00. E quinto colocado, R$ 100,00. Só lembrando que todos serão premiados com a medalha em comemoração aos 64 anos da gloriosa Guarda Municipal de Ginjaia. Adilson. Que bom, todos com medalhas e os melhores vão ganhar prêmios em dinheiro. Falou assessor de imprensa, jornalista, radialista e também Guarda Municipal, Luciano Guerino. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.